Semana tô com os parceiros de quebrada As naves já tão prontas, aquecidas, apai na captura das danadas E elas vem quente e eu vou fendendo, tô pronto, tô arrebento, tô louquinho pra esvagaçar E a noite já mandei fechar o puteiro, e essa com meus parceiros, só os fiel de fechar E ela senta, rebola, o cabelo ela joga, e na bunda dela eu vou batendo com as notas E ela senta, rebola na minha cara, joga raba, olhando no meu olho me pede tapar na cara E ela senta, rebola, o cabelo ela joga, e na bunda dela eu vou batendo com as notas E ela senta, rebola na minha cara, joga raba, olhando no meu olho me pede tapar na cara